Estagiar aqui na EBC, na cinegrafia, no ano de 2015, e pra mim foi muito bom. O tempo que eu passei aqui, eu aprendi muito. Eu que já sempre pensei em fazer jornalismo, vi de perto como é que é o dia a dia de um jornalista, então isso pra mim foi muito bom, enriquecedor. Estagiar na EBC foi tão bom que quando eu tive que sair, porque acabou o contrato, eu resolvi bater uma foto e essa foto, sem intenção nenhuma, acabou viralizando. É uma foto que eu tô segurando na porta da EBC e os funcionários estão me puxando.